E bem-vindos de volta ao Planeta 8-Bits! E bom galera, no episódio de hoje eu vou trazer aqui mais conteúdos de Xenoblade e desse universo de Xenoblade. Como nesse ano, em setembro, vai ser lançado Xenoblade Chronicles 3, eu resolvi trazer aqui alguns conteúdos pra contextualizar algumas coisas que podem acabar sendo respondidas no terceiro episódio dessa série de jogos que a Nintendo tá trazendo pra gente. Xenoblade Chronicles é uma das minhas franquias favoritas, foi um dos motivos que fez eu comprar o Nintendo Switch e agora o lançamento do terceiro jogo me fez ficar bem hypado pra trazer conteúdos aqui de Xenoblade no canal. E dito isso, como tem pouca gente que traz conteúdo de Xenoblade aqui no Brasil, eu resolvi trazer algumas teorias lá de fora e algumas coisas adaptadas com algumas teorias minhas também aqui pro canal. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Ontus. Quem jogou Xenoblade Chronicles 2 deve tá entendendo mais ou menos o que que eu quero trazer. Ou se você caiu nesse vídeo aqui, provavelmente é porque você já estava pesquisando o que é Ontus, quem é Ontus, quem seria esse personagem. Então fica aí, a gente vai rodar a vinheta e começar essa teoria. Quem é Ontus? Pra chegar nessa resposta, a gente tem que primeiro explicar algumas coisas básicas sobre Xenoblade Chronicles 2. E como eu vou falar aqui pra vocês, esse vídeo vai estar lotado de spoilers, tanto de Xenoblade 1 quanto de Xenoblade 2. Bom, vocês já sabem que tudo começa em uma base espacial em órbita da Terra, e um jovem cientista resolve usar os poderes de um artefato místico meta-universal chamado Conduit. Este jovem consequente era nada mais nada menos do que Klaus, e ao dar início ao projeto dele, ele acabou destruindo o universo inteiro e criando uma infinidade de dimensões. Tudo que sobrou desse universo foi uma cidade fantasma com zubis de seus antigos habitantes humanos que agora foram transformados em monstros. Metade do seu corpo também desapareceu nesse evento, e Klaus, arrependido de tudo que ele fez, acabou criando um novo universo com as tecnologias que ele já possuía. Ele utilizou os Core Crystals, que originalmente eram usados para prolongar a vida humana, e converteu eles em o que seria as sementes desse novo mundo. Agora com o título de O Arquiteto, Klaus acabou dando início ao mundo de Xenoblade Chronicles 2. Milênios depois da criação do universo de Xenoblade Chronicles 2, um jovem curioso escalou a árvore do mundo, no coração de Orest, o mundo que o arquiteto criou, e chegando lá, ele esperando encontrar o seu criador para buscar respostas, encontrou o paraíso abandonado, esquecido, solitário e vazio. Nada restava daquele lugar, além de dois Core Crystals. Diferentes de quaisquer outros, existiam formas e cores diferentes. Logos, um Core Crystal de cor roxa, e Numa, um Core Crystal de cor verde esmeralda. Esses Core Crystals eram bem únicos, pois eram os únicos que tinham uma cor diferente. Todos os outros Core Crystals eram azuis, e esses eram das cores roxa e verde esmeralda. Também era de se chamar a atenção, pois o formato deles também era bastante diferente. Enquanto os outros Core Crystals parecem mais um cubo ou algo do tipo, existia um formato mais de cruz. Mais tarde no game, Klaus, o arquiteto, revela pra gente que na verdade eram três Core Crystals. O terceiro se chamava Ontus, e desapareceu em uma dimensão distante. Ele também revela pra gente que Logos é na verdade Malus, o vilão de Xenoblade Chronicles 2, e Logos em grego significa razão ou conhecimento. Ele revela pra gente que Numa é nada mais do que a Pyra e a Mitra, e em grego Numa significa espírito ou respiração. E Ontus, aqui a trivia pra vocês, em grego significa essência ou existência. Ontus, Logos e Numa, os três Core Crystals, que são chamados de Aegis, ou em português, Aegid. Os três formam o Processador Trindade, uma interface que utiliza diretamente o poder do Conduit. E agora, depois de dar toda essa introdução sobre o Processador Trindade, vamos falar sobre Ontus. Como eu disse anteriormente, Logos é Malus, e Numa é tanto a Pyra quanto a Mitra. Mas quem será o Ontus? Eu dei toda essa introdução sobre o Xenoblade Chronicles 2, e não respondi. Então, vamos deixar isso claro a partir de agora. As informações que eu vou passar pra vocês são um pouco teóricas, sobre quem de fato é Ontus. Mas, no entanto, está 99% de chance de confirmar que isso seja verdade, a teoria que eu vou passar pra vocês agora. Para descobrirmos quem é Ontus, devemos lembrar que tanto o Malus quanto a Pyra são manifestações corpóreas de suas espadas. Assim como todos os Blades, que, aliás, Blade em inglês significa lâmina, todos os Blades possuem uma arma. Dito isso, devo introduzir a vocês este personagem de Xenoblade Chronicles 1, Alves da Trindade. Alves é um vidente de Xenoblade Chronicles 1, e ele conhece tudo sobre a Monado, a espada principal do primeiro jogo. E dá várias dicas a Shulk, que é o personagem principal do primeiro jogo, de como obter a verdadeira Monado, e como controlar os poderes da lâmina. Mais tarde, no fim do jogo, Alves revela que ele é a Monado, que é ele quem controla a existência daquele mundo, dizendo o Blade Chronicles 1. Alves diz, Eu sou a Monado. Eu estava aqui no início, e vou proclamar o fim. Durante suas explicações, Alves conta a Shulk como Klaus destruiu e recriou aquele universo. E, quando perguntado, Alves diz que ele é o computador administrativo de fase transitiva do compartimento de experimentos onde o Klaus iniciou o universo de Xenoblade Chronicles 1. Alves, o que você é? Eu sou o computador administrativo de uma faculdade de transição de experimentos de fase de transição. Mas isso vai significar nada para você. Para você, eu sou uma máquina. E como o Shulk não consegue entender, e na verdade eu acho que ninguém consegue entender o que isso significa, o Alves diz, Para você, eu sou uma máquina. Agora, meus amigos, com todas essas informações na mão, agora sabemos que Alves é o computador de bordo que auxiliou o Klaus na criação do universo de Xenoblade, e como eu disse anteriormente, o processador Trindade era o responsável pelo utilizar os poderes do conduíte para esse propósito. E tendo em vista que metade do corpo do Arquiteto está em um vórtice dimensional que está diretamente ligado ao universo de Xenoblade 1, Podemos supor que o Core Crystal, que desapareceu durante aquele evento que o Klaus disse, pode ser Amonado barra Alves. Que, na verdade, o Ontus, quando entrou nesse vórtice, ele foi parar no universo de Xenoblade Crankles 1. Mas pera lá, isso é um grande salto. A gente vai assumir que o Alves é o Ontus só por conta desses pequenos detalhes? Pois bem, antes da The Definitive Edition, no Switch, essa era a única forma de ligar o Ontus ao Alves. Porém, com o lançamento da The Definitive Edition, tiveram alguns pequenos reticons na série que eles deram, e um deles foi o colar do nosso querido Alves. Na versão de Wii e de 3DS, o colar do Alves era uma chave pendurada no seu pescoço. Mas na versão de Switch, a chave foi substituída por um Core Crystal vermelho, no mesmo formato do Conduit, e no mesmo formato do Core Crystal do Malus e da Pyra. Isso confirmou em 99% a chance de que Alves é, na verdade, o Ontus, e, portanto, a terceira parte do Processador Trindade não desapareceu para sempre no multiverso. Mas sim foi o responsável por se desgarrar e criar sozinho o universo do Xenoblade Chronicles 1, dando início ao Zanza e a Lady Maneth como os dois titãs principais daquele mundo. E como eu disse para vocês, isso era uma teoria de fãs, mas que com a Definitive Edition foi quase confirmada. A gente ainda não sabe se realmente é isso, porque ainda não confirmaram 100%. Talvez durante o Xenoblade Chronicles 3, que a gente vai ter agora em setembro desse ano, confirme para a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o que vocês acharam dessa teoria sobre quem é Ontus, sobre o Alves, e também não deixem de comentar aqui se vocês já sabiam dessa teoria, se vocês já imaginavam que o Alves poderia ser a terceira parte do Processador. E também não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos aí, principalmente quem gosta de Xenoblade, porque, como eu disse, tem poucos canais aqui no Brasil que falam de Xenoblade, e eu vou ser um dos que vai trazer esses conteúdos. Então, se inscreve aqui se puder, compartilha com seus amigos nas redes sociais, você vai me ajudar bastante. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê até a próxima, valeu e fui!